A CIDADE NO BRASIL Equipe de Bosch. O Hadjir entrou ao cheque. Ainda estão procurando. Ainda dá tempo. Vamos pegar o Hadjir. Antes que comece a terceira guerra na base de Barkov. Fica perto. Tudo quieto. Significa que o Hadjir já está no controle. O Barkov pode não estar aqui. Presuma que ele está. Se não tiver, ele vai vir. O lugar está infestado de Alcatala. A vantagem que temos é ir no escuro. Fica escondido e só ataca quando for necessário. Se o Hadjir estiver na casa do Barkov, a gente precisa achar ele. Disparos. Vamos nessa. O portão é o ponto de entrada. Atira na lâmpada. Vamos no escuro. Vamos nessa. Alvos em frente. Segura o dedo. Gente demais. Fica escondido. Fica longe da luz. Alvos em frente. Fica longe da luz. Segue em frente. Mais escondido. Por favor. Me olendo. É mesmo que você vai,. Usa a caixa de força na parede. Saída bloqueada. Corta a luz. Vai distraí-los. Espere que eles saiam. Estão se separando. Dois à direita. Pegue eles primeiro. Agora os outros. Barra limpa. Avança. Mirante à frente. Aí está o complexo do general. Vamos ver o que espera a gente. E agora, chefe? Casa principal tranquila. Movimento na torre do relógio. Na igreja e na piscina. Vai pela corda. Eu dou cobertura. Não sei do que você está falando. Elimina eles. Está limpo. Está limpo. Cuidado. Eles são mais numerosos. Mas você pode cessar a ação se as coisas ficarem ruins. Está se aproximando da piscina. Mais inimigos identificados. Doze horas. Acabamos de chutar o desespero, Caio. Vão cair em você agora. Parece que estão com alguém. Veja se Hadir está lá. Ele pode estar com o Barcov. E aí? Máximo dia. 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 Fica de olho naquela caixa de fusíveis. Cortá-la. Vai dar vantagem para a gente. Jumbo do cairá. Jumbo do cairá. Vou achar o que está acontecendo. Tem uma janela perto da área da piscina. Pode usar ela para chegar no prisioneiro. A gente não está fazendo isso. A gente está fazendo isso. A gente está fazendo isso. Eu estou fazendo isso. A gente está fazendo isso. Eu não vou fazer isso. Isso não é isso. Não, eu vou te dar a minha atenção. Não, eu vou te dar um... Nenhum sinal do Hadir. Mas eles estão com um prisioneiro. Descobre o que o refém sabe. Qualquer dado pode levar ao Markov. O que é você? O quê? Eu... Meu pai. Meu pai. Pobre coitado, já era. Talvez os que estão na igreja e torre do relógio ainda estão vivos. Atenção, técnico inimigo está em patrulha. Manter distância. Peguei a luz pra você. Cuidado. Muita atividade perto da casa principal. Tá trancada. Encontre uma rota alternativa. Pergí, vizuá. A qual é com você? Nathie, shihón! Quargaria é para dar um problema. Para o marzão. Tomei sua vida. Tomei sua vida. Tomei sua vida. Tomei sua vida. Não está fazendo nada. Você assiste alguma coisa? Os prisioneiros ainda estão na igreja e na torre do relógio. Se mexe! Você tem um alvo à frente. Os prisioneiros ainda estão no chão. Os prisioneiros estão no chão. Se livrando, tudo bem, é o caminho do inferno. O que acontece aqui? Fez topo. A CIDADE NO BRASIL 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 É tudo o que nos resta. Vai até o espotar da casa principal. Te encontro lá. Terceiro andar. 451. Terceiro andar. O lugar está iluminado demais. Terceiro andar agora. Cuidando de nós. Para o seu nome. Cuidado em cima. Cuidado em cima. Vá para o terceiro andar. Vamos lá. Caraca. Entrou em cima. Vá para o terceiro andar. Certo. Para o terceiro andar. Segura o fogo, estou aqui em cima. Abre essa porta, eu te cujo. Quatro, cinco, uns, por favor, eu não sabia que era você. Ele não está aqui. A família estava aqui. Você está protegendo ele? Não, vamos levar você. Vem. Espera, não sou o seu inimigo. Sei onde o gás é preparado. Tenho a localização. É a fábrica do Barco? Sim, quero destruir ela. Estamos no mesmo lado, capitão. Ah, sim, não. Então, ajuda. Por favor, ajuda a minha irmã. Escuta. Para baixo. É o pessoal do Barco. Eu sei como sair. Pelos túneis norte. Está sob minha custódia, Rantir. Porra! Está emperrada. Caio, a porta emperrou. Vamos nessa. Você mexeu no vestério, Rantir. O Barco vai querer sua cabeça por isso. Foi bom. A gente tem que ir, agora! Deixe sua arma para os russos. Ajuda o Gareth. Eu descubro. Basta para você, sargento. De pé, a gente já indo. Sargento, sua arma! Estou recarregando! Perto do trilho. Me dêem fogo de cobertura. Mais alvos. Conteste. Segundo andar. Isso aqui é de ser. Me cobram! Me cobram! Vá lá fora! Cuidado! Preciso de cobertura! Me dêem fogo de cobertura! O helicóptero está mirando em você! O helicóptero está mirando em você! José! O helicóptero está mirando em você! O helicóptero está mirando em você! O helicóptero está mirando em você! Bravento, cuidado! Cuidado aí no centro aberto! E aí? Segundo! Alvo! A 30 metros! Mais madalho! Me dêem fogo de cobertura! Estão expostos. Algo, sul. Me dei fogo de cobertura. O túnel de saída é para o norte. Vamos seguindo. Anda, anda! Indo para o norte. Vamos na direção do túnel de saída. Precisamos de cobertura. Precisamos de cobertura. Entra! Vai se encordar e não tem um alvejado. O helicóptero está mirando em você. Tenho o visual do túnel. Abre a moto. 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 Foco, filho. Nunca estive tão focado, senhor. Então me ajuda a atacar o laboratório. Não nessa vida. Vai se foder por isso. Capitão! Você sabe que daqui não tem volta, Hadir. Você vai tomar a decisão certa, né? Chefe. Fala que a gente vai acabar isso. Preciso de apoio. Temos que conseguir. Vai. Capitão, por favor, diga os planos para a Fara. Conte tudo. Você vai ter a sua chance de contar para o mundo inteiro. Eu não ligo para o mundo. Eu fiz isso pela minha irmã. Base para 06. A aeronave aliada se aproximando do sul em 180. Continua o meu observador. Tô piado. É a Laswell. O que ela tá fazendo aqui? Tem coisa aí. Pra análise. Fica com você. Tinha, senhor. Que porra é essa? O botão de desligar. Vou me entregar aí. Pra quem? Rússia. Troca de prisioneiros, senhor? De um lado, senhor. O que tá acontecendo, chefe? Espera aí. Não deixa isso ficar feio, capitão. Me dá um bom motivo. É uma guerra por procuração. Somos só peões aqui. Fale por você mesma. Entregue ele. Sim, senhor. Sim, senhor. A direção. A informação é minha. O que estiver planejando, eu posso ajudá-lo. Se precisar, eu te contato. Tchau. 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 Tchau.